Depois de uma sequência de dias onde supostos OVNIs foram supostamente abatidos pelos Estados Unidos, agora o fenômeno se estendeu para outras localidades, principalmente aqui na América do Sul. No entanto, a diferença é que os OVNIs lá dos Estados Unidos não aparentam ser de extraterrestres. Já os OVNIs que se encontram e que se apresentaram aqui na América do Sul, talvez a gente não possa dizer o mesmo. Primeiro eu quero começar com isso aqui com vocês, aconteceu anteontem, objeto esférico no céu de Macapá, especialista descarta balão meteorológico, matéria da G1. Quem me acompanha sabe que eu não me apego exatamente a tudo que supostos especialistas falam, até porque muitos especialistas, ou que se dizem especialistas em alguma coisa, sempre praticam aquele ceticismo forçado, porque é mais bonito o especialista bancar aquele ceticismo e tal, sendo que no fundo, talvez, ele não tenha uma explicação plausível para determinada coisa. No entanto, existem especialistas honestos, e no caso desse cara que analisou esse fenômeno que aconteceu agora no Macapá, ele me aparentou ser bem sincero quando ele fala, olha gente, não me aparenta ser um balão. Vamos analisar o vídeo? Primeiro para você entender a história, tá? A equipe da Rede Globo local, ela estava se preparando para fazer uma matéria, tá? E quando os caras lá, o cameraman, o repórter e tudo mais, estavam lá se preparando para fazer uma matéria, ali naquela região de Macapá, simplesmente esse objeto aqui apareceu nos céus e ele conseguiu filmar com as câmeras da Rede Globo. Segundo informações, esse objeto, ele voava para várias direções, olha a velocidade dele, olha só como ele brilha, eu não sei se vocês percebem, mas parece que ele está rodando, ele está girando, ou algo do tipo... Pessoal, eu dei um zoom monstruoso aqui no vídeo, olha só, percebam, não parece de jeito nenhum um balão meteorológico. Olha o brilho desse objeto, é como se existissem dois anéis em volta dele e ficassem rodando e girando, ou como se fosse, sei lá, um campo energético, algo do tipo. E a forma que ele está voando, tá? É uma velocidade bem acima de uma velocidade de um balão. Por exemplo, se você quiser falar, ah, isso aí é um drone, se você quiser, tipo, descartar, a princípio, atividade extraterrena, ou alguma tecnologia humana que foi desenvolvida e tal, só que não foi divulgada, e você quiser dizer que é um drone, tudo bem, mas ainda assim, para um drone, ainda está muito rápido. Olha só como se movimenta. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho com a imagem, mas parece que ele está circulando assim, olha. A impressão que me dá, olhando aqui a essa distância, é que o objeto, ele tem alguma espécie de, sei lá, um anel em volta dele ou algo do tipo. Algumas pessoas, elas sempre enfatizam o seguinte argumento. Ah, para ser OVNI, ele tem que passar em uma velocidade extremamente rápida. Não exatamente. Aliás, a grande maioria dos avistamentos, inclusive dos verdadeiros, monitorados, periciados, investigados de OVNIs, há um momento em que esses objetos andam extremamente devagar e não ligam se estão sendo vistos ou observados. Inclusive, eu quero mostrar para vocês agora o OVNI que apareceu no Uruguai e que tem um formato bem diferente desse aqui. Mas antes da gente ir para o OVNI do Uruguai, deixa eu mostrar isso aqui para vocês antes. Olha só, ouvido pelo G1, o meteorologista Jefferson Vilhena, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, o IEPA, desconsiderou a hipótese de ser um balão meteorológico. Ora, você não precisa ser um especialista para chegar a essa conclusão. Não estou aqui menosprezando o trabalho do rapaz, não. Só estou dizendo que você não precisa ser um especialista no assunto para chegar à conclusão de que esse OVNI, que foi capturado agora pela TV Globo, não se trata de um balão meteorológico. Aí ele diz assim, posso desconsiderar ser um balão meteorológico. Um balão meteorológico não brilha desse jeito e pode ser outra coisa, disse aí o meteorologista. No entanto, essa outra coisa deixa o sentido muito mais amplo. Talvez a mídia começou a falar mais sobre isso apenas por uma questão de que talvez faça de fato parte de uma agenda onde eles não vão mais conseguir esconder essa manifestação de OVNIs. Tudo agora que é apresentado é especulativo, gente. Nós não temos certeza de nada. Mas os indícios que a mídia e que os governos estão dando agora é de que alguma coisa em breve deve acontecer. Ou eles vão assumir que existe, ou vai haver alguma manifestação. E nessa manifestação, eu acredito que pode acontecer, sim, uma espécie de conspiração por trás disso. Vão usar isso aí para poder começar aquele projeto de arquitetura do governo do anticristo e tudo mais, entendeu? Mas nem todos os OVNIs que aparecem, nem todos os seres que estão aparecendo, nem toda a tecnologia que se manifesta são de aliens do mal. Vamos ver aqui o OVNI agora do Uruguai. Olha só esse objeto, como ele voa, como ele vai devagarzinho, tá? Há relatos de pessoas alegando que viram esse objeto andando devagar pelo Uruguai e depois ele ir em uma velocidade assustadora. Ou seja, aparentemente não é uma tecnologia humana. Tá aí, ó. Esse objeto apareceu pouco tempo depois de todo aquele caos que aconteceu agora nos Estados Unidos. Ah, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo. Nos Estados Unidos não aparenta ser extraterrestre, mas aqui no Brasil e também no Uruguai também não está aparecendo ser tecnologia humana. Olha, ali nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá, seja algo extraterreno ou não, está carregado de mentira por parte dos Estados Unidos. Qualquer coisa que os Estados Unidos falem agora nesse momento, pelo menos para mim, em relação à OVNI, tá? É de se duvidar, seja dando a entender de que é extraterrestre, seja dando a entender que é da China, seja dando a entender que seja uma outra tecnologia humana, civil, como eles noticiaram hoje que os OVNIs que eles bateram eram benignos, eram civis. Não dá para acreditar no governo americano quando se trata de avistamento de OVNIs, tá? Agora, esses OVNIs que estão aparecendo aqui agora não me parecem ser de tecnologia humana. Pode ser, não estou afirmando que é, eu posso estar completamente errado. Agora, se você pedir minha opinião, falar assim, pô, ô Ruta, fala aí a tua opinião, o que você acha que é? Eu acredito que esse agora que a gente viu no Brasil e esse agora que a gente viu no Uruguai não é tecnologia humana. Humanos podem desenvolver, humanos podem até colocar no ar, mas é fruto de engenharia reversa ou troca de favores com seres, etc. Troca de favores ali com os Anunaki e por aí vai. Se a gente for menos conspiracionista, pode ter uma agenda aí de preparo, porque não vai dar mais para esconder. Tem muito avistamento, tem muita coisa, eu já vou mostrar para vocês. Então, abafar a situação não dá mais. Então, eles já estão aos poucos, os governos, a mídia já está aos poucos. Esse trabalho já tem sido feito há anos com matérias, com reportagens, com filmes, já preparando a mente das pessoas para lidar com essa realidade. Porque vai chegar um momento que não vai dar mais para esconder. E indo para o lado conspiracionista, essa agenda pode ser usada para dar um passo bem maior naquilo que nós chamamos de o governo domínio do anticristo. Durante o período dessas manifestações, quem não estiver preparado em sua espiritualidade, quem não estiver preparado com o seu psicológico, vai pirar, vai enlouquecer. Porque é algo tão surreal, cara, que as pessoas... Você não tem noção do que pode acontecer, velho? Com uma manifestação verdadeiramente alienígena, pública, no mundo, do jeito que está hoje? Pô, minha câmera está desfocada? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Olha aqui que foi noticiado pelo tempo, tá? O Brasil tem 743 relatos oficiais de OVNIs guardados no Arquivo Nacional. Não é conversa fiada, é relato oficial. Agora, olha aqui a Globo, ó, o G1. Brasil teve mais de 700 registros oficiais de objetos voadores não identificados e até uma noite oficial dos OVNIs. Procura aí essa matéria para vocês lerem, faz um Google aí, tá? E essa matéria soltou agora, ó. Você vê que a Globo soltou o negócio que aconteceu agora no Amapá. E logo depois do que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, parece que é uma preparação de que algo vai acontecer. Olha, essas fotos aqui são do Arquivo Nacional, ó. Isso aqui é de 1952. Parece que é o mesmo. Eu não sei se são dois objetos aéreos não identificados ou se é o mesmo, tá? 1952. Isso aqui é documento oficial. Obviamente, nós não podemos nos esquecer dos fenômenos que aconteceram em Porto Alegre. A gente falou muito sobre isso ano passado. E ainda está acontecendo naquela região do Rio Grande do Sul, né? Luzes aparecendo, ó. Relatos de pilotos, tá? Esse vídeo aqui, porque eu não vou botar o ótimo para não atrapalhar aqui, tá? São pilotos falando o que eles estão vendo, cara. Entendeu? E aí você pega outras matérias, vem os especialistas dizendo que isso aqui é Starlink. Não é. Tem outros falando que é um fenômeno atmosférico, que é Vênus. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é Starlink. Já mostrei aqui no canal vídeos apresentando a diferença entre Starlink e OVNIs. Starlink tem um outro movimento. Satélite tem um outro movimento. Essas luzes que aparecem lá no Rio Grande do Sul não é Starlink, tá? Enfim, pessoal, é isso, tá? Alguma coisa está para acontecer. As pessoas não estão preparadas ainda para isso. E eu não quero aqui passar aquela questão de agenda escatológica. Eu não quero abordar muito sobre isso, porque a gente já falou tanto sobre isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, o meu conselho é que a gente se prepare. O psicológico, para seja lá o que for. Cara, ainda que haja, por exemplo, faz de conta que extraterrestres, alienígenas, pouzem, nem aqui no Brasil. Vamos botar lá na Casa Branca, lá em Washington. Alienígenas pousam. Todas as emissoras de televisão, canais de YouTube, todo mundo transmitindo isso. Uma nave pousa lá, abre um compartimento, sai seres completamente diferentes, bem diferentes de nós e tal. As pessoas assistindo isso, cara, muita gente vai enlouquecer, mesmo que seja pacífico, mesmo que não resulte em nenhuma conspiração, mesmo que não traga nada de apocalíptico, mesmo que isso resultasse em uma evolução tecnológica, civilizatória para a humanidade, muita gente ia enlouquecer. Então, a preparação, independente da vertente que você acredita, conspiracionismo, associado inclusive com profecias apocalípticas, não importa o que você acredita. Seja qual for o resultado, muita gente vai pirar. E é por isso que é necessário uma preparação. Seja a mídia tentando manipular para uma conspiração, seja para não haver gente fazendo loucura, ou seja para sanidade mental e equilíbrio, como eu prego aqui. Fala sua opinião aí nos comentários e eu espero vocês aí no próximo encontro. Um grande abraço.